Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha o que a gente vai fazer hoje. Essa linda flor aqui, bem rápida, fácil de fazer, tá? Olha, bem pra iniciante mesmo. Gente, eu fiz e coloquei aqui essas fitas de cetim porque a gente vai tá fazendo um trabalho e vai tá usando elas desse modo, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer o nosso próximo trabalho usando essas flores, vocês fazem as suas igualzinhas a essa daqui e guarda aí que a gente já vai vir logo com um trabalho bem bonito aí usando elas, tá? É bem fácil de fazer, gente, essas flores e fica bem bonito. Dá pra fazer várias coisas. Ah, se você já quiser também fazer pra fechar as encomendas também, meus amores, olha, fecha as encomendas com essas flores aqui. Fica lindo, lindo. Se você não tiver flor de cetim, ou seja, fita de cetim, vocês podem tá colocando aí também um cordãozinho de crochê, tá bom? Mas ela é bem facinha, gente, olha, e ela é feita com seis pétalas. Não vai dar dor de cabeça pra vocês. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá? E se você conseguir fazer essa peça aí comigo, deixa nos comentários, Silva, eu consegui. Já aproveita e se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, deixa o comentário pra mim também. Se inscreve, gente, e aperta o sininho na opção todas, porque toda vez que eu postar algum vídeo, você vai receber de primeira mão, tá bom? Então, é isso. Bora pra nossa videoaula aí, que Deus nos abençoe. Bora lá para os materiais, meus amores. Gente, eu vou fazer essa flor aqui com essa linha aqui. A marca dela é a Hayatex, ela é linha grossa, tá? Vou usar essa rosa aqui, a de polipropileno. A minha agulha que eu vou usar com essa linha é 1.75, um cortador, um isqueiro, uma agulha de costura, uma pérola. E vou usar aqui, gente, 41 centímetros de fio de cetim da mesma cor aqui da flor, tá bom? Gente, essa flor a gente vai usar ela pra fazer uma aplicação aí bem legal, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer outras coisas, vocês podem fazer. Eu vou fazer ela um tamanho menor do que vocês estão acostumados a ver aí no YouTube, tá bom? Mas é pra gente fazer um trabalho bem legal com ela. Bora começar aqui, né, meus amores? Eu vou fazer aqui um anel mágico. Olha. Quem não souber fazer o anel mágico, gente, faz seis ou sete correntinhas, tá? E fecha aí com um ponto baixíssimo. Aqui no meu anel mágico, eu já vou fazer aqui uma, um ponto baixo, né? Ou seja, fiz um ponto baixo pra unir aqui, pra fechar meu círculo. E vou subir duas correntinhas, que esse ponto baixo vai me contar como uma correntinha. Uma, duas. Vou laçar o fio e aqui dentro dessa regolinha, eu vou fazer mais onze pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi, no final a gente vai ter doze pontos altos. Só tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Solta fio. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Fiz doze pontos altos, tiro a minha laçadinha. Vem aqui, ó, no fio do anel mágico, a gente vai puxar pra fechar. Aí, vocês fecham bem fechadinho, tá? Fecha bem fechadinho. Coloca aqui a minha agulha na laçadinha novamente. E a gente vai vir aqui agora, gente, ó, na segunda correntinha. Uma, duas. Na segunda correntinha, por quê? Porque o primeiro ponto, o primeiro correntinha nosso foi um ponto baixo, né? Então, pula uma. E na segunda aqui, vocês enfiam a agulha, em todas as agulhas, ó. Busca o fio, faz aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira, tá bom? Olha aí. Ficando assim. Aqui, eu vou arrematar esse fio pra vocês enxergarem melhor. Olha aí, arrematei. Agora, a gente é só fazer. Subir uma, duas, três correntinhas. Vocês vêm aqui, ó, na base, pula um ponto alto no próximo. No início aqui, gente, ó, esse próximo ponto alto tá bem escondidinho, tá vendo? Aí, vocês pula ele e vem no próximo e faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço novamente uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, olha, na base, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, olha. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto baixo. Opa. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto baixo. A gente já tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. São seis. Agora, a gente vai fazer a última, olha. Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse ponto aqui, olha. E vou vir aqui no pezinho da primeira argolinha que a gente fez, tá vendo? Aqui no pezinho aqui, olha. No pezinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Então, agora, a gente ficou com seis argolinhas, gente, ó. Seis. Eu vou vir aqui já na primeira argolinha que tem aqui à frente, olha. E vou fazer um ponto baixo nela. Fiz um ponto baixo, agora vou subir uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou laçar o meu fio. Volto aqui, vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Soltar fio aqui. A minha linha aqui também já tá prendendo. Três, né? E quatro pontos altos. Olha. Fiz quatro pontos altos, novamente faço uma correntinha. Volto nessa mesma argolinha e faço um ponto baixo. A nossa primeira pétala tá pronta, olha aí. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Opa. Fiz um ponto baixo, subo uma correntinha. Laço, volto aqui e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos, faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Já tenho minha segunda pétala. Vou fazer mais uma com vocês, tá bom? E as outras que faltam, vocês fazem só. Então, aqui, ó. Vou para a próxima argolinha. Dentro dessa próxima argolinha, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo uma correntinha. Laço o meu fio, volto aqui e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos, faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Aí, é só para ir para a próxima argolinha e fazer a mesma coisa, tá bom? Olha, já temos uma, duas, três pétalas. Terminar agora, falta mais três igualzinha. Quando você estiver aqui na sexta pétala, eu volto com vocês, tá bom? Mas não tem segredo, é só continuar fazendo a mesma coisa. Olha aí, meus amores, chegando aqui no final, olha. Eu tô finalizando minha quarta pétala. Fiz os quatro, o meu ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Agora que fiz uma correntinha, vou vir aqui na mesma argolinha. E vou fazer um ponto baixo pra finalizar a nossa carreira, tá vendo? Fiquei com seis pétalas. Agora aqui, gente, a gente vai fazer quatro correntinhas, olha. Um, duas, três e quatro. Vocês vão vir aqui nas costas da nossa florzinha, olha. Tá vendo? Entre uma pétala e outra, eu fiz quatro correntinhas aqui, tá vendo? Olha, agora eu venho aqui, ó. Entre uma pétala e outra, nas costas aqui da pétala, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergar. Olha, eu vou fazer o máximo aqui, ó. Aqui tem duas alcinhas que é do ponto baixo que a gente fez da carreira anterior, ó. Tem uma e tem essa segunda aqui, alcinha, olha. Tá vendo? Fica entre uma pétala e a outra, essa alcinha. Olha ela aqui, ó. Pra vocês enxergar bem, tá bom? Então, não tem segredo. Olha, eu vou mostrar de novo. Fiz quatro correntinhas, né? Entre uma pétala e a outra, olha. Tem duas alcinhas. Procura aí que vocês vão achar. Vocês vão enfiar a agulha sua aqui, ó, nessas duas alcinhas. E vai prender essas correntinhas aqui, quatro correntinhas, com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, faço quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai vir aqui, ó. Na próxima pétala, aqui, olha. Onde tem duas pétalas. Uma do lado da outra, tá vendo? Entre uma pétala e a outra, na próxima. Você vai vir aqui de novo, ó, vai procurar essas duas argolinhas, olha. Gente, aqui é mais ruim pra mim achar, porque eu tô gravando, olhando por cima, né? Mas olha elas aqui, ó. Fica entre uma pétala e a outra, tá vendo? Duas argolinhas do ponto baixo. Aí, vocês vão prender aqui as quatro correntinhas com ponto baixo. Fiz ponto baixo, faço quatro correntinhas novamente. Duas, três, quatro. Vai na próxima aqui, olha. Na próxima pétala, onde tem as duas, olha. Uma pétala, uma do lado e a do outro. No meio, entra as duas. Aqui, as duas alcinhas, olha. Vocês vão pegar essas duas alcinhas. Aqui, olha. Tá vendo? É entre uma pétala e a outra. E vai prender essas quatro correntinhas com ponto baixo. Assim que vocês prendem aqui com um ponto baixo, gente, é só subir novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai na próxima pétala aqui, olha. Onde tem as duas argolinhas, né? Entre uma pétala e a outra aqui, olha. Tem essas duas argolinhas aqui. Vocês vão pegar as duas argolinhas e vai prender aqui com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo? Faz quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai na próxima aqui, olha. Onde tem duas pétalas, uma do lado e do outro, tá vendo? No meio, então, a pétala e a outra, olha aqui, olha. As duas alcinhas. Se vocês não acharem as duas, pode prender em uma só também, não tem problema não. Agora aqui, vou prender com ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Olha. Chegamos aqui, gente, onde a gente fez a primeira... As nossas primeiras quatro correntinhas, tá vendo? Então, aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó, na primeira... Vocês podem vir aqui na primeira correntinha das quatro, olha. E pode vir finalizar aqui com ponto... Baixíssimo, tá bom? Na primeira correntinha daquelas quatro correntinhas que a gente fez, olha. Aí, finalizou aqui? Vem aqui já na primeira argolinha aqui e faz um ponto baixo aqui dentro. Formou seis argolinhas aqui atrás, tá bom? Seis argolinhas, olha. Então, já vim aqui na primeira argolinha minha que eu fiz. Já fiz um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha. Vou laçar e vou vir aqui nessa argolinha e vou fazer seis pontos altos. Então, eu tenho um... Dois... Três... Solta a fio. Quatro... Cinco... E seis pontos altos. Fiz seis pontos altos, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Olha, minha primeira pétala tá pronta. Agora, eu já vou aqui pra próxima pétala aqui à frente, olha. Faço um ponto baixo aqui dentro. Fiz um ponto baixo, uma correntinha e quatro pontos altos. Quatro não, seis pontos altos, gente. Um... Opa! Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou fazer mais uma com vocês, então, vocês fazem só, tá bom? Olha, eu vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha e seis pontos altos. Um... Dois... 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 E seis pontos altos. Fiz seis pontos altos, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, vou fazer assim, gente, em todas as pétalas, tá bom? No final, a gente vai ter seis pétalas também. Aí, eu volto com vocês aqui pra finalizar a sexta pétala. Chegando aqui no final, gente, ó, já fiz minha... Meu ponto baixo, uma correntinha e seis pontos altos. Aí, já fiz aqui no final uma correntinha e vou finalizar aqui a minha pétala, né? Fiz uma correntinha, agora faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu venho naquele primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira anterior, olha. Enfio minha agulha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha... E aqui eu vou arrematar o fio, tá bom? Aqui vocês arrematam o fio. Gente, minha linha tá embolando, não acredita? Arremato o fio. Aqui vocês vão levar essa pontinha aqui pra baixo. A pontinha dessa... Essa florzinha da linha, né? Gente, se for linha Anne, aí vocês dão um jeito de... Como se diz, de esconder o fio, tá? Mas aqui, como é linha de seda, a gente leva aqui pra baixo. Eu aqui vou arrematar ela queimando. Mas aí, cada um arremata do jeito que sobe, né? Olha. E a nossa flor, gente, tá pronta. Ela é uma flor bem simples, vocês viram? Fala tudo errado. Ai, meu Deus. Olha que linda. Mas ela fica muito bonitinha e é bem facinha de fazer, tá? Não dá dor de cabeça, nem nada, olha. Tá bom? Agora vocês vão pegar, gente, olha, o fio. Fio não. A fita de cetim. A agulha e a pérola suas, tá bom? Eu vou colocar aqui, gente. Se vocês tiverem uma linha rosa fina de costurar, é ainda melhor, tá bom? Mas se vocês não tiverem, vocês podem estar colocando. Se vocês também quiserem colar a flor aqui, a gente vai fazer assim, olha. A gente vai dividir essa fita aqui no meio. Deixa eu... Deixa eu abaixar. Olha. A gente vai dividir essa fita aqui no meio. Depois vocês queimam as pontinhas dessas fitas aqui, se não elas desfiam, tá? No meio, né? E vai procurar o meio aqui. Aí vocês vão colar ou costurar aqui no meio. Eu vou costurar por quê? Porque uma eu colei, aí eu não gostei muito. Porque ficou, né? Aí aqui eu vou costurar. Mas esse pode estar colando com a cola bem segura. Eu vou ter que usar aqui, gente, a mesma linha, né? Mas eu queria usar a linha fina. De costura rosa. Mas eu não achei. Então, eu vou usar a mesma cor de linha aqui. Então, eu vou tirar um pedaço. Vou colocar aqui na agulha. Colocar aqui e já volto. Gente, olha. A parte brilhosa vai ficar pra cima, tá bom? Olha, pra cima. E a parte mais escura pra baixo. Eu já coloquei minha linha aqui. Fiz um nozinho aqui. Lembrança, quem quiser costurar, fica ao critério da pessoa, tá? Aqui no meu caso. Aqui já vou esconder. Eu vou esconder esse fio aqui embaixo antes de começar, tá? Vou esconder esse nozinho, quer dizer, o nozinho aqui embaixo. E vou fazer essa agulha aqui pra cá. Aqui pra cima. Pra cá, assim. Agora, a gente vai costurar. Lembrando, se a pessoa colar é melhor, né? Melhor em termos, né? E agora que eu vou dar uns pontos, olha, pra segurar aqui essa linha. Gente, a costura, vocês sabem, que não é o meu forte, né? Quem faz crochê aí, ou seja, quem me acompanha aí já sabe. Vou dar só alguns pontos, gente, só pra firmar mesmo. Se você quiser costurar também, voltar e... E colar, ou seja, colar e voltar e costurar, tá bom? Acho que é esse lado aqui, olha. A pontinha aqui. E aqui mais uma. Olha. Acho que aqui já deu, já, viu? Opa. Aqui pra mim já deu, gente. Eu vou arrematar aqui, queimando. Se você tiver fazendo covinha de costura, né? Vocês fazem de outro jeito aí. Tá bom? Opa. Então, aqui tá preso, olha. Já tá preso. E eu vou colar agora, gente, aqui uma pérola aqui. Olha. Tá bom, né? Se eu for. Eu vou usar uma cola aqui. Deixa eu procurar minha cola. Vou procurar aqui. E já volto. Então, gente. Já achei minha cola aqui, tá? Aí vocês colocam um pinguinho de cola aqui, olha. Se for aquelas pérolas inteiras, você já pode costurar, unir na fita junto. Mas, no meu caso aqui, como é meia pérola, olha. Então, eu vou colar aqui. Opa. Gente, fazendo essas coisas aqui, é mais... Ao vivo, assim, é mais difícil. Ao vivo, assim, gravando, né? Mais aqui, ela vai colar. Tem que apertar um pouco. Deixar um pouco, né? Aí dá certo. Tá bom, meus amores? Olha, tá pronto. Opa. Tá pronta a nossa flor. Aí vocês vão fazer quantas vocês quiserem. Silvio, o que a gente vai fazer com isso daqui? Gente, olha. Pra começar, eu tenho aí um trabalhinho que a gente vai fazer, tá? Bem legal, usando aqui essa fita aqui pra amarrar. Mas, assim, você... Ah, Silvio, já quero pausar fazer alguma coisa. Dá pra amarrar as encomendas, meus amores. Olha, dá pra amarrar as encomendas pra entregar pra cliente. Fica bem bonito aqui, que vai fazer um laço, né? Vai ficar muito lindo, dá pra dar pras clientes, tá? Então, fica aí a ideia aí pra vocês. Mas, eu gostei bastante. A gente vai fazer um trabalhinho bem legal. Então, vocês fazem a cor que vocês quiserem. Pode fazer pelo menos mais umas quatro, ou cinco. Faz umas cinco delas de várias cores. Que a gente vai tá fazendo um trabalhinho aí bem legal. Usando essas flores aqui. Tá bom? Desse jeito. Então, eu vou fazer mais delas. E depois a gente vai tá fazendo aí alguma peça usando. Gente, se vocês conseguirem fazer aqui essa aulinha comigo. Deixa nos comentários se eu vou conseguir. Eu fico muito animada com o mundo que vocês conseguem, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser.